E aí galera, sejam todos bem vindos a Most Players, e aí família, obrigado pelo suporte, em primeiro lugar, pedi desculpas pelos momentos que fiquei inativo, mas já estamos aqui de volta e vamos dar com tudo, então, penso que subscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com amigos e assistam o vídeo até o fim, e é isso aí, vamos galera! E aí pessoal, podem ver aí na descrição, aparecem mais reações, dos novos modos e mapas do Call of Duty Mobile, vamos a isso galera, já como podem ver aqueles, já falavam da nova atualização, os novos mapas, o novo modo de Battle Royale, Warfare, e alta cadência, então pessoal, vamos a isso, vamos ver como é que o jogo ficou agora, e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau ele lançou uma bomba e demorou de dar sinal aqui que a bomba estava a chegar e o cabelo levanta um inimigo o que vem com o ex? o que vem com o ex? o que vem com o ex? Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar essa série temporal E aí 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 Vamos lá, estamos a ter que sair da partida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.